Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o pacote de negócios que o Governo está a lançar na fase terminal do seu mandato chegou agora aos processos de privatização da EMF e da CP Carga. Com os respectivos diplomas publicados há dias, essa operação representa uma nova e mais gravosa etapa do processo de liquidação do setor ferroviário nacional. A Constituição aponta como tarefas fundamentais no plano económico para a coexistência do setor público, setor privado, setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção e para a propriedade pública dos recursos naturais e de meios de produção de acordo com o interesse coletivo. Mais uma vez se confirma que o Governo se encontra envolvido num processo de destruição efetiva do setor público. O Governo refere estes processos nos decretos-leis como uma reprivatização. Ora, estas empresas foram criadas em 1993, a EMF, e em 2008, a CP Carga, funcionando sempre como empresas públicas. Temos assim o Governo a afirmar que vai voltar a privatizar o que nunca foi privado, evidenciando um discurso e uma prática que não resistem ao confronto com a realidade. A privatização dessas empresas contribuiria ainda mais para a pulverização do sistema ferroviário, processo gerador de crescentes custos para o Estado e de importantes perdas na segurança e fiabilidade da operação. A privatização da EMF, que tem vindo a ser preparada com os fabricantes de material circulante, colocaria o país ainda mais dependente dessas multinacionais quando aquilo que se impõe é uma ruptura com o caminho de declínio nacional e a afirmação de outro caminho que aposte na produção nacional. É nesse quadro que a manutenção, reparação e produção de material circulante é uma atividade estratégica para o país. Para mais quando a ferrovia tende a assumir uma importância crescente nos sistemas de transporte de passageiros e mercadorias e quando o país está confrontado com a necessidade de investimentos no médio prazo de largas centenas de milhões de euros no seu material circulante e equipamento. A privatização colocaria a CP carga ao serviço da produção de lucros de um qualquer grupo económico para o qual seria indiferente os verdadeiros ganhos que a empresa tem trazido ao país e deixaria o país sem um instrumento estratégico o transporte ferroviário de mercadorias condenado a pagar rendas aos grupos económicos que dominassem o setor. Veja-se já hoje a forma como a empresa privada que foi criada pela Mottingil se arrasta no setor apesar de objetivamente beneficiada em muitas situações operacionais e outras, como em termos de circulação, etc. sempre reclamando mais e mais do Estado promovendo uma brutal exploração da força de trabalho e criando dívidas às empresas públicas. O PCP suscitou a apreciação parlamentar destes diplomas em que o Governo pretende impor este crime económico contra setores fundamentais da ferrovia em Portugal mas queremos aqui chamar a atenção para a importância da proposta que recentemente apresentámos nesta Assembleia em defesa do caminho de ferro nacional pela reunificação e gestão integrada da ferrovia contra a sua liquidação e desmembramento. A ferrovia tem futuro em Portugal numa CP pública modernizada ao serviço do país e da economia nacional não com esta política de desmantelamento e venda às peças. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados tal como em relação à EMF e à CP Carga também na TAP, Companhia Aérea de Bandeira a política do Governo está a ser de traição ao interesse nacional e de ataque à nossa soberania. O PCP reafirma que a situação vivida ao longo das últimas semanas na TAP é inseparável do objetivo do Governo de proceder à sua privatização entregando-a nas mãos de grupos económicos e financeiros. Por mais tentativas que existam em procurar identificar outros responsáveis é o Governo e a sua política o principal fator de destabilização da TAP enquanto empresa pública e estratégica para os interesses nacionais. A verdade é que a principal ameaça ao presente e ao futuro da TAP são o Governo PSD-CDS e a política de direita. É isso que se verifica quando se permite financiar com recursos públicos as chamadas companhias low cost ao mesmo tempo que nega esse financiamento à TAP quando se impõem drásticas limitações à contratação de pessoal prejudicando a resposta da companhia e levando mesmo ao cancelamento de largas centenas de voos como aconteceu no verão passado quando se procede à privatização da ANA Aeroportos colocando a sua principal cliente, a TAP refém dos interesses do novo proprietário, a multinacional Vansi por mais manobras que possam ser desenvolvidas é o Governo e a política de direita que ameaçam e comprometem o futuro da TAP ainda estamos a tempo ainda estamos a tempo de travar estas privatizações e estas medidas ruinosas para o interesse do país para a estabilização presente e o desenvolvimento futuro da empresa o que é preciso é assumir claramente a TAP como empresa pública estratégica para o país, para o setor da aviação civil, para o turismo e economia para a coesão territorial, para a ligação às comunidades portuguesas para a soberania nacional o PCP defende que sejam libertadas as empresas públicas e nomeadamente a TAP das restrições à gestão atualmente impostas pelo Governo que se apoie a TAP na resolução do problema da ex-VEM agora designada Manutenção Brasil que se invista na manutenção da TAP modernizando-a, alargando os quadros de pessoal e as instalações que se ponha a termo à instabilidade no handling, assistência em escala e se reforce a ligação da SPDH à TAP que sejam resolvidas as necessidades de capitalização da TAP que se acabe com o favorecimento e financiamento público às companhias concorrentes à TAP o PCP persistirá com a sua luta e intervenção para que este objetivo seja concretizado combatendo chantagem, mistificações e operações provocatórias e afirmando uma outra estratégia comprometida com os interesses nacionais já para o dia 22 deste mês agendámos o debate dessas propostas dessas soluções concretas que podem e devem desde já ser assumidas como caminho alternativo para a construção de um futuro melhor para a companhia e para o seu papel na economia e soberania nacional mais uma vez daqui afirmamos inevitável é a luta disso Obrigado Obrigado Obrigado